Ação de graças por um grande livramento. Oi gente querida, que a graça, a paz, o amor e as misericórdias do Senhor estejam sobre nós no dia de hoje, sobre sua vida. Eu espero que você esteja bem. Antes de darmos início ao nosso estudo de hoje, que é o Salmo de número 9, vou trazer aqui esse lembrete tão importante sobre nós lermos a Bíblia sempre, sempre e sempre, constantemente e diariamente. Nós aconselhamos a você adquirir a Bíblia 365, porque lá diariamente você vai ter uma leitura do Antigo Testamento, outra do Novo Testamento, uma de Salmos e uma de Provérbios. E você pode lê-la durante todo o ano, durante 365 dias. E também você vai ler aqui, acompanhando o nosso estudo do livro de Salmos, o trecho diário do capítulo a ser estudado naquele dia. Lembre-se dos estudos em nossa igreja, Lagoinha Castelo. Você pode acessar as plataformas digitais que estão vinculadas à Lagoinha Castelo e verificar os horários dos estudos bíblicos que são realizados, para que você esteja em comunhão, em constante aprendizado conosco. Aos domingos, às 8h30 da manhã, nós temos a Escola Bíblica. Nós temos logo em seguida o culto, às 10h da manhã, às 18h tem outro culto de celebração. Segunda-feira, às 15h, nós temos o Lendo.com, às 8h da noite o Panorama Bíblico. Às quintas-feiras, nós temos às 14h e 20h o estudo bíblico tão importante. É terça-feira, quarta, sexta, sábado, domingo, todos os dias nós temos culto ali em nossa igreja. Então, você pode acessar e verificar os horários nas nossas plataformas digitais e aproveite também para acessar o nosso canal no YouTube e compartilhar esse estudo de salmos diários ali com as pessoas que você ama e que estão ao seu redor, próximas a você. Ok? Então, vamos aqui, juntos, lermos alguns trechos do livro de salmos. Ele é um salmo mais comprido, né? Então, nós vamos ler aqui do versículo 1 ao 6 que diz o seguinte. Senhor, eu te louvarei de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Ó Altíssimo, em ti me alegrarei e exultarei, cantarei louvores ao teu nome. Quando os meus inimigos se acovardam, eles tropeçam e desaparecem da tua presença. Pois tu defendeste o meu direito, a minha causa. No tribunal te assentaste julgando com justiça. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o nome deles para sempre e eternamente. Os inimigos foram consumidos, suas ruínas são perpétuas. Pois arrastaste suas cidades e aniquilaste a memória deles. Vamos parar por aqui. Eu fiquei maravilhada ao ler este salmo, porque a primeira parte dos versículos 1 a 12, ela é cheia de afirmações que são frutos da reflexão sobre uma grande libertação. São tantas coisas que eu nem soube como colocar aqui para vocês. O Senhor tem maravilhas, olha que lindo, no versículo 1, olha só durante todo o salmo, a gente vê algumas afirmações do Senhor. No versículo 1, o Senhor tem maravilhas. No versículo 2, o seu nome merece louvor. No versículo 3, os inimigos do Senhor somem diante da sua presença. No versículo 4, o Senhor é o meu advogado, ele é o seu advogado e defende a nossa causa, julgando com justiça e governando com retidão. Os inimigos não conseguem prevalecer. O Senhor é eterno, é refúgio e está entronizado. Está lá no versículo 6, 7 e 9. O Senhor é digno de confiança e não decepciona os que o buscam e se lembra do clamor dos aflitos. Versículos 10, 11 e 12. Tremendo, querido, que nós vemos aqui a descrição um pouco do que é o Senhor, de quem Ele é, do que nós podemos engrandecer o Senhor e reconhecer quem Ele é na nossa vida. Dos versículos 1 ao 6, nós vemos aqui o salmista, ao mesmo tempo em que parece falar de algum tipo de livramento ocorrido no passado, também tem convicção de que à medida que os inimigos vão aparecendo, eles já podem ser considerados vencidos. Nos versículos 4 e 5, que diz Pois tu defendeste o meu direito e a minha causa no tribunal, te assentaste julgando com justiça, repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o nome deles para sempre e eternamente. Então, nesses versículos, o salmista passa a discorrer sobre os inimigos do passado, que foram destruídos. Ao que parece, os versículos 5 a 7, que diz Então, nesses versículos também falam do tempo futuro, Quando os perversos serão julgados e aniquilados, pois Deus julgou e condenou a todos. O versículo 5 pode ser relacionado com as nações em geral, tanto aquelas que Israel destruiu no passado, quanto as que ainda surgirão no futuro. Olha que interessante. Então, nota-se claramente que a confiança do salmista no Senhor é tão grande, que ele se dispõe a louvá-lo para todo sempre, desde antes e hoje e futuramente também. Os verbos conjugados no futuro, observados nos versículos iniciais, provam isso. As maravilhas nem aconteceram ainda, mas o autor já afirma que as contará futuramente. A sua convicção, portanto, não está limitada ao mundo físico, nem às circunstâncias. Se elas forem boas ou más, segundo os padrões humanos, não importa. Ele louvará, se alegrará e exultará. Observa-se, no entanto, que o salmo tem uma visão que parte do individual para o coletivo da humanidade. Ao mesmo tempo em que fala do homem e de seus pequenos problemas, discorre sobre as nações sendo julgadas e aniquiladas numa prova inequívoca de que Deus está presente em todas as esferas da existência e da criação. E a segunda parte dos versículos 13 ao 20 consiste em orações que brotam do sofrimento. A partir do versículo 13, o salmo vai se desenvolvendo em oração para atingir um segundo ápice, progredindo da súplica pessoal para a profecia confiante e, finalmente, para o apelo corajoso à nação. E em destaque aqui, eu quero ressaltar o versículo 10, que diz Este versículo 10 é um versículo difícil de ser entendido por quem está orando, pedindo milagre e acha que nada acontece. Deus, porém, não decepciona os que o buscam, com sinceridade e confiam em sua vontade soberana. O sofrimento pessoal ou de pessoas próximas tem levado muitos a se sentirem decepcionados com Deus. A grande verdade é que somos limitados demais, queridos, para entender os planos divinos para nossa vida, pois eles se estendem não só à nossa geração, mas também se aplicam à vida de muita gente com as quais nos relacionamos ou que nem conhecemos. Apesar de simples e limitada, existe uma analogia que eu gosto muito, que é a analogia do quebra-cabeça, que tem um bom efeito didático aqui. Quando nós espalhamos as centenas de pecinhas de um quebra-cabeça sobre uma mesa, nada parece fazer sentido. Se, porém, pegamos a caixa e olhamos para a figura da capa dessa caixa impressa, na tampa dela tudo vai se encaixar. Em nossa vida como seres humanos, meras criaturas, não temos capacidade de enxergar o quebra-cabeça montado. Lembra que nós estudamos ontem sobre a nossa pequenez, a pequenez dos seres humanos. Então, nós somos muito pequenos, mas Deus, contudo, enxerga através dos tempos, entende e controla todas as variáveis envolvidas numa decisão que Ele toma como resposta às nossas orações. Deus, Ele sim, tem capacidade de enxergar o quebra-cabeça completo. Nós enxergamos apenas as peças, muitas delas desconexas e sem sentido imediato. Querido, eu confesso para você que ao ler este Salmo, descobri que não tenho noção nenhuma da imensidão do poder de Deus. É muito além do que eu consigo entender ou imaginar, muito além do que eu possa imaginar. Entregar, confiar, agradecer e descansar no Senhor deve ser a atitude do nosso coração. Aprender a enxergar as maneiras sutis de Deus nos confortar. Nos momentos em que estamos prontos a desistir, quando nos é trazido, às vezes, um amigo, ou uma mensagem, ou uma linha de pensamento certo no exato momento em que necessitamos. Muitas vezes nós vamos olhar para essas peças de quebra-cabeça, nós não vamos entender coisa nenhuma. Mas nós podemos ter a certeza de que ali está o Senhor, está a montagem certa, que no final o desenho da capa estará montado. Como Davi relatou aqui nos versículos anteriores, a certeza do futuro. Ele tem a certeza, ele confia, ele exalta no Senhor, no futuro, no passado e no presente. Dar ao Senhor ações de graças por esse grande livramento que ele nos dá diariamente. Quando entregamos, confiamos, agradecemos e descansamos no Senhor o nosso coração. É a certeza de que nós estamos tendo atitudes de ação de graças ao Senhor pelo livramento que ele nos dá e pelo futuro certo que ele também nos dá. A vida toda é como esse salmo, de repente passa da ação de graças na primeira parte para um clamor de pedido por socorro em meio ao sofrimento na segunda parte. Mas precisamos fazer como Davi, nos agarrarmos a uma verdade que nos impede de afundar. De nos afundarmos, agarrar numa verdade que nos impede de afundar. E clamar ao Senhor para que ele nos ajude e nos lembre de que ele é presente a cada instante no nosso dia a dia. Que Deus te abençoe, querido. Até amanhã no nosso próximo estudo.